Falar de educação agora, que é a educação, você sabe que é o melhor caminho para a gente ter um país, para um país dar certo, para a gente ter um país melhor, para ter um país onde as pessoas conheçam seus direitos, mas respeitem os seus deveres. Foi comemorado o dia da alfabetização neste domingo e você vai conhecer um exemplo de uma mulher de 74 anos que supera, aliás ela se supera a cada dia, ela não teve oportunidade de estudar quando era criança, mas viu os dois filhos se formarem na faculdade, agora pensa em se tornar uma universitária. A gente vai conhecer a história dela agora, balança aqui na reportagem. Dona Rosa é uma pessoa comunicativa, casada e mãe de dois filhos, ela tem uma vida tranquila, não lhe falta nada. Aliás, o único fato que a deixava incomodada era de não ter concluído todo o ensino. Ainda a criança parou de estudar quando chegou à quinta série. Eu parei porque na época a gente ia estudar em colégio do governo, né? E eu não consegui passar no vestibulinho e meu pai não tinha condições de pagar colégio para mim e para o meu irmão, então uma vez foi dele, né? E eu fiquei, aí fui aprender a bordar, costurar, né? Que naquele tempo era o que se fazia. Mas aí, aos 74 anos, tudo mudou. Conheci meu marido, casei, tive dois filhos, uma é médica, o outro é advogado, tive uma neta que eu ajudei a cuidar até sete anos e agora ela foi morar com a mãe para São Paulo, e eu falei assim, agora chegou a minha vez. Aí eu fui para a escola, fui até lá para ver como é que era e adorei. E essa dedicação não para nem nos dias que a dona Rosa não tem aula, porque dentro de casa já tem esse espacinho aqui reservado para os estudos. Agora é a vez de estudar matemática. É isso aí, que é o meu grande desafio, né? Então, aqui eu estudo, olha, vocês estão vendo o material, eu recebo todo o material, toda a orientação e eu estudo em casa. Então, quando eu tenho alguma dificuldade, eu vou à escola e os professores me ajudam. Então, é assim, a gente vai lá, pega o material, estuda aqui em casa. A história de dona Rosa tem se repetido em muitos lares brasileiros. Segundo pesquisa do Ibope, coordenada pela ONG Ação Educativa e pelo Instituto Paulo Montenegro, houve avanço no nível de escolaridade no país. Em 2001, apenas 24% da população havia alcançado o ensino médio. Essa porcentagem, agora em 2018, chega a 40%. Só que ainda há dados que preocupam. De cada 10 brasileiros, 3 são considerados analfabetos funcionais. São pessoas que sabem ler, mas não entendem o texto. Esta pedagoga e também psicóloga tem uma teoria que pode explicar esse cenário preocupante. Nós temos que aprender a saber o que acontece, a ler as placas, a ler o mundo, a se localizar geograficamente, historicamente, a entender para você ter uma opinião própria e fazer uso dessas palavras para poder se expressar. Então, as pessoas se preocupam e o governo, em geral, se preocupa em saber decodificar algumas letras. Já está alfabetizado, já pode votar, já pode participar desse momento político, mas sem ter conhecimento real. Aprender, estudar, abre horizontes. E a dona Rosa, que mostramos no início da reportagem, tem uma meta bem traçada para o futuro. Se Deus permitir, né, porque 74, 75, eu já estou, né, mais eu quero fazer psicologia. Porque eu gosto muito, assim, eu gostaria de conhecer, assim, mais as pessoas, você entende? Porque, às vezes, eu falo assim, nossa, será que eu tenho? Porque eu estou conversando com você, às vezes eu estou analisando, eu fico falando assim para os nossos filhos, ah, olha, o que fulano fez não é, para mim, surpresa, porque eu aprendi a conhecer as pessoas. E acho que é uma matéria interessante. Pode ser até que eu mude para outra coisa. E lá os professores me incentivam muito. Eles falam, vamos, dona Rosa, corre para a senhora prestar o vestibular. Obrigado.